E falando sobre o produto, temos os fundos imobiliários que a gente já veio falando bastante até agora, que ele junta todas essas características que a gente mencionou. Então é um ativo gerador de renda, a gente falou bastante sobre gerar renda extra sem sair de casa, então é um investimento mais cômodo, no sentido que você não precisa fazer nada extraordinário na rua para conseguir investir em fundos imobiliários. Então assim, na sua casa, na sua cadeira, no seu computador, você consegue fazer isso tranquilamente. Você tem a renda passiva todos os meses, você tem os juros compostos, você consegue reinvestir todos os meses, então você não só tem os juros compostos, mas você tem os juros compostos ali potencializados, porque você está todo mês colocando de novo o dinheiro para render ali dentro. Existe a característica de ser um ativo que, por premissa, ele repõe a inflação, aí a gente pode até debater um pouco como isso funciona, mas por característica ele repõe a inflação, ele tem essa característica também previdenciária, ou seja, é um investimento que você consegue usar para trabalhar a sua aposentadoria e viver dessa renda futuramente. Muitos já conhecem o que é o fundo imobiliário, mas para os que ainda não conhecem, acho que é legal dar um contexto só sobre como funciona o fundo imobiliário, que nada mais é um investimento em imóveis. Só que como ele faz isso é um pouquinho diferente de como você faria, ou pelo menos os tipos de imóveis que você conseguiria, ou o tipo de ativos que você conseguiria acessar você mesmo. Então, em fundo imobiliário, você tem, através dele, acesso a grandes galpões, grandes lajes, grandes escritórios, grandes shoppings. Você nunca pensou que você poderia ser dono de um shopping? Você pode através de fundos imobiliários. Então, a gama de opções e de qualidade superior que você tem em fundos imobiliários é maior através desse tipo de investimento. Só que você faz isso através da bolsa. Então, você entra no seu computador, você vai ter o que a gente chama de home broker, que nada mais é uma plataforma para você comprar os pedacinhos do fundo conforme você quiser. E vender também. Então, você está comprando e vendendo, negociando com outros investidores. Então, toda vez que você tiver o dinheiro que você ganha do fruto do seu trabalho, da sua renda extra, você consegue colocar dentro de fundos imobiliários para gerar mais renda extra, mais um fluxo para você compor a sua carteira de investimentos, compor toda a sua receita da sua ou da sua família para tornar tudo mais robusto e também atingir ou pelo menos buscar a independência financeira. Então, os fundos imobiliários são um ativo bastante interessante para esse propósito. Aqui, só para ficar simples de como funciona estruturalmente, você, pessoa aí aqui na esquerda, você compra cotas de fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários compram ativos, compram prédios ou compram o que a gente chama de CRI, que é essencialmente um ativo de dívida. Então, alguém, o fundo emprestou dinheiro essencialmente, alguém está pagando os juros desse empréstimo para o fundo. Então, o fundo compra esses ativos, esses ativos vão gerar uma renda para o fundo e o fundo com essa renda tira os custos dele, as despesas dele e paga para o cotista os rendimentos. E você repete o ciclo comprando mais cotas e eventualmente pode virar mais ativos, vira mais aluguéis, vira mais rendimentos e esse ciclo vai girando aí eternamente. Mencionar só algumas das vantagens, não vou passar por todas elas porque são várias e eu mencionei aqui as principais, mas quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente fala de um ativo que gera renda passiva, como a gente mencionou. Além de ser uma renda passiva, ela ainda é isenta de imposto de renda. Então, vem um bônus a mais para potencializar a atratividade, o resultado dos fundos imobiliários. As pessoas, quando elas estão começando a montar sua carteira de fundos imobiliários, elas sofrem por uma coisa que elas não precisariam sofrer. E a palavra é sofrer mesmo. Baroni, seja mais objetivo. Ah, eu estou com R$500, eu preciso comprar aqui, como é que eu compro 5 fundos, 10 fundos, porque é R$100, será que eu tenho que comprar só os de R$10, isso que é aquilo? Gente, assim, primeira coisa, eu sou da época que os fundos eram de R$1.000 a cota. Depois eles baixaram para R$100, tem alguns baixando para R$10. E quem sabe um dia a gente tenha aquilo que é o sonho de consumo meu, principalmente, de ter aquilo que é equivalente lá nos REITs, que é você comprar uma fração. Então, você vai ter R$182,5947, cota de um fundo imobiliário. Ou seja, você tem uma fração na quarta, quinta casa decimal para você definitivamente acabar com esse problema. Mas enquanto isso não acontece, seu Marcos Correio, nem sei se é possível também de acontecer. Então, o que eu quero dizer para todos vocês é o seguinte, não sofram com isso. Entenda que a sua carteira, quando você está começando com R$200, R$300, R$500, ela vai demorar um pouco para ficar pronta. Vai depender muito dos seus aportes, da sua consistência de pegar o dinheirinho ali, reinvestir, comprar mais com dinheiro novo. Então, talvez vai demorar seis meses, um ano, mas depois, gente, é o que nós chamamos de velocidade de cruzeiro. Chega uma hora que essa mecânica vai se tornando cada vez mais automática do ponto de vista conceitual. Então, você vai percebendo que dentro da sua carteira, você vai alimentar aqueles fundos que dentro daquela semana, daquele mês, você enxerga que estão com melhores oportunidades. Ou que você deixou ali um pouquinho para trás na carteira por algum motivo e agora você quer entrar numa emissão dele. O que eu posso falar para vocês, e eu não vou usar a palavra garantir, porque essa palavra é perigosa no mundo financeiro, mas o que eu vou dizer para vocês, e aí eu conto com a confiança que vocês têm em mim, é que tem oportunidade em fundo imobiliário sempre. Seja no mercado primário, seja no mercado secundário. Barone, traduz. Seja o home broker dando a possibilidade de você comprar barato, seja uma emissão, quando o home broker está caro, às vezes tem uma emissão com 10%, 15%, 20% de desconto, seja uma hora que tem um fundo negociando com desconto patrimonial que você acha, poxa, está muito evidente para eu comprar, seja uma classe de ativos que está mais descontada, seja um setor que está mais descontado, seja um fundo de papel que está mais indexado a juros ou inflação que pode te dar um carrego super positivo. Então, a minha visão é de que se você ficar procurando justificativa para não investir em fundo imobiliário, dificilmente você terá. O que você vai procurar é encrenca. Você vai ficar colocando de que o gestor está fazendo isso ou aquilo, você vai ter aquela sensação de que o relatório não está bom. Tudo bem, tudo isso a gente respeita, porque é uma questão de confiança, de segurança. Tudo bem, mas do ponto de vista de oportunidade, por isso que é muito importante você ter uma carteira que você confie minimamente nos gestores. Hoje você tem 100 gestores, 400 fundos imobiliários, então possibilidades é o que mais falta. Não é possível, não é possível que você vá no supermercado, tem 400 chocolates para comprar, você não acha 15 que são gostosos. Então, tem 400 fundos imobiliários, não é possível que você não vá achar 10, 15, que você confie mais 20 que seja para você montar a sua carteira. E saiba que mesmo escolhendo esses 20, pode ser que um ou outro derrape pelo caminho, o que também é normal. Ou seja, às vezes as pessoas também querem que todas as posições sejam vencedoras, como se todas as escolhas que você fizer, elas vão vencer sempre. Não, o que você tem que saber é o seguinte, é uma posição que na sua visão é vencedora em algum momento? Tudo bem, então, ok. É um problema estrutural? É uma coisa. É um problema conjuntural? É outra. Eu não gosto de problema estrutural. O problema conjuntural vai se resolver. Em algum momento a coisa vai resolver, a coisa destrava, e aí tem que ter um pouquinho de paciência. Uma carteira de fundos imobiliários, presta bem atenção no que eu vou falar, ela é composta essencialmente, essencialmente, com 70, 80% com essa veia de renda, de ganho recorrente. E você tem ali uns 10, 15, 20%, que às vezes tem essa pegada um pouco mais de ganho de capital. Ou seja, você está tendo um yield um pouco mais amassado com a troca de ganho de capital um pouco mais ali na frente. Então, essa é uma proposta que todo mundo deve ter.